Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo E bom, finalmente voltamos com a Arena da Zoeira Vocês tanto que insistiram, tanto que falaram E aqui nós vamos começar De novo com a Arena da Zoeira E dessa vez, meu amigo Eu prometo passar o ferro em todo mundo Tentar pelo menos Bom, eu vou explicar como que funciona a Arena da Zoeira Pra vocês entenderem antes de vir as críticas Das pessoas que às vezes não conhecem a Arena da Zoeira, tá? O quadro é baseado em Atacar no Rank C1 Tentar, né? Fechar a lista Só usando mob 3 estrelas Ponto Geralmente dá merda? Sim Geralmente tem rage? Sim Assistam por conta Por necessidade de vontade sua Vamos lá Eu vou dar refresh na lista Pra vocês não falarem que eu tô escolhendo uma lista Escolhendo alguém pra lá, pra lá e tudo mais Refresh na lista Atualizada E vamos que vamos, tá? Não tem muito o que fazer Nós vamos começar daqui E vamos que vamos Nossa, mas já de cara Eu pego essa Tá, eu acho que eu não consigo passar o ferro no panda de fogo Acredito eu Que eu não consiga passar o ferro nele Então Eu vou ter que ir pra um time mais Tranks, tá ligado? Eu vou ter Infelizmente eu vou ter que ir com o timezinho do Cooper Que vocês estão acostumados a ver Mas eu vou tentar passar o ferro em alguém Não se preocupe Cadê? 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 Cadê os bichos? Eu posso levar até você Cadê a Mega? Nossa, agora que eu pensei Talvez esse puto fique vivo Mas eu acho que eu vou com o Hakuna Ajudar a Mega a ficar de boa É o que tem pra hoje Aí a minha questão aqui É a Mega eu também preciso dela pra matar A Rina, né? Depois Então vai dar a Kaquita isso aqui Então vamos que vamos Espero que o ventilador não esteja atrapalhando E provavelmente meu rango chega aí No meio desse caminho Então pode dar a Kaquita isso aí Vou mexer abaixo de todo mundo aqui, né? Levemente Vamos matar esse panda primeiro Que esse é a pior merda aqui Eita, caralho Tá, tá, tá Vai se curar Ok, parou Agora eu vou tentar matar ele Porque senão ele mata a Mega E aí foi Calma, calma, calma Calma, calma Tá O que que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que me dar esse turno Pra me limpar isso aqui da Mega Senão vai dar muita merda isso aqui Vamos ver Morre, desgraçado Morre Morreu pelo menos Tá Tentar o Stunzão Errou o Stunzão Ui, 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 não, não Não, 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 não Pera, pera Meu Já começou a Kaquita aqui Deixa eu segurar isso aqui Antes que eu faça merda Tá, pera Ui, 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 ui Eu tento Stunzão Eu tento Stunzão Vou tentar Stunzão Nossa, você não acertou uma Tento estar a certo instante, desgraçado Aí Dizinho Ok Eu vou jogar de novo Pra mim mesmo Só pra mim poder curar ele Porque tá osso tem ali Ok Vou buffar a Death de novo Todo mundo Stunz Aí, meu garoto Vou bater nele Pra não dar barra Pra esses gramados Ó o Death Break Hum Tomou o Death Break Hum Tomou o Dot aí Tá Eu vou dar turno pro Pro Cooper mesmo Mata ele Ok Eu vou dar essa segunda esquiva Que eu acho que eu mato ela Ok Agora sobe essa vaca ali Aí, o que você faz isso aqui Tá, não deu o anti Não deu O anti-shield Não funciona também Quanto eu queria Mas vamos que vamos Vamos dar essa segunda esquiva aqui De boas Dá A barinha Agora ela vai buffar Agora o Cooper tem a terceira esquiva Agora eu acho que tá bom Vamos que vamos Agora vai Agora vai Agora vai Vamos ver Tom Tom Um Critou o primeiro Mas não critou o segundo Eu vou dar O buff pra ela Pra ela impedir o escudo Matou Eu achei que eu nem ia matar Vambora pro próximo Vem Tá cada vez mais difícil Conseguir fazer Arena do Zoeiro Hoje em dia Essa aqui né Das boas não Viu Será que eu tento Passar o ferro aqui Eu precisava de um Nuker de vento Pra mim poder tentar Passar o ferro Porque não faz muito sentido É aquela que eu uso o Cooper Toda hora Não tem jeito Todos os bichos Eu vou ter que usar o mesmo time Será Eu odeio ter que usar o mesmo time Tá se eu usar o mesmo time O que eu vou fazer isso aqui O Cooper tem que matar A Chassun Não tem como Essa puta vai ficar curando Igual a maluca Depois eu fico meio exposto Vamos lá Tô pegando no céu Se essa porra der problema Eu vou ficar muito puto Porque o carro pode dar problema Mas foda-se Tá não gastou buff de ataque Adoro Muito obrigado Tá A grande questão aqui é a seguinte Ou eu bato com a primeira skill No Laika Ou eu dou a segunda skill Eu tô achando que eu vou tentar A primeira skill Vamos ver Ok Vamos bem Agora Ou eu mato esse desgramado Desse Orion Ou Laika Ou no Orion Mata Ok Maravilha Agora nós vamos pra ela Ok Agora Vou dar só um dotzinho Assim Mata você Ok Só porrada mesmo Dá o anti-buff Eita Mas aí você errou o anti-buff Porra Ok Deu bom Deu bom Deu bom Bora pro próximo Deixa eu passar o ferro em alguém Por favor Nunca pedi nada Tá Tá Aqui eu vou tentar passar o ferro em alguém Foda-se Foda-se Eu vou tentar passar o ferro em alguém Hum Tá sem runo Véio Vamos lá Meu ferro O basalt pode ser o buffador de death Ah o ferro tá assim Eu só vou falar pra vocês O ferro tá boladão O maluco O bicho tá pistola Tá O que que eu ponho aqui agora? O Cooper? Não serve o Cooper Tinha que ser tipo ele Tinha que ser tipo ele Pra mim conseguir matar esse bicho aqui Ó O maluco vai demorar muito pra mim matar os outros aqui Mas eu ligo Não ligo Nunca liguei Foda-se Se der merda Sabe o que aconteceu? Deu merda Vamos lá Tá Vamos dar porradinha aqui em você Agora que eu não pensei Ele é mais rápido do que o basalt Esse bicho não tá com ban nenhum Tá Vamos só dar uma porrada mesmo Eu não quero gastar meu death break Porque o voeirão vai limpar Não faz sentido Tá Não gastou a skill importante Ok O que que eu vou fazer? Vou buffar você Matar logo a Chassum Uma cura a menos Né? Obviamente Nossa Olha o bandido aí Opa Eu vou fazer só isso daqui Ele vai limpar o death break Maravilha Ok Sem problemas Agora eu vou tentar fazer isso daqui É onde eu tô buceta nenhuma Eu não vou fazer outra skill Pra poder não tomar o death break Né? Obviamente Ah Para de manter calma Vé Manter com a marca do caralho Vé Deixa eu fazer com você Pra você der o buff de novo Porque agora ele não tem mais O Ela não tem mais a limpada né De buffs Ok Hum Se eu jogar isso aqui é uma boa Foda-se Caguei Ele não quer saber Estou Está fazendo Pelo menos a parte dele ali Tá Vamos de novo nesse verombos Eu não quero que essa porra fique me limpando Os debuffs não Já sei já sei Ó Ó Vamos ver Vamos ver Terceira skill Não vai bater muito Mas dá o death break Estou então né Estou 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 fazendo Vamos matar você Eu quero matar logo essa porra desse verombos Ok Agora eu tenho que saber se essa puta ali Já tem né A skill dela Opa Agora sim Aí eu posso usar isso aqui Vamos ver se eu mato Tom Tom Hum O Koko Machucou Mas não resolveu Mas tu Para vocês não falarem que o ferro não fez nada Ele deu o último ataque Pelo menos ele fez alguma coisa Mas nada depois também né Mas A vida tem dessas né Aí o nome do título é Passei o ferro em todo mundo O que que o ferro fez? Buceta Exatamente nada Vamos que vamos Estou Boa garoto Boa garoto Critou ainda Hum Eu vou jogar para você o turno Hum Quase morto Morta Boa Boa Passei o ferro em todo mundo Vamos que vamos Não Tem Tem ali Tem Tem o porra do desafiante Eu não quero Nossa Essa aqui vai ser chata hein Tá O Mokorolong Vai focar alguém Quem que ele pode focar Aí Agora é o ferro O ferro vai brilhar agora Ou eu põe você mesmo Que é melhor Pelo menos eu tenho dano Para matar aquela chassuna Ah é o Mokorolong Que foca ele também Tem esse detalhe aí também Ah Tá Pelo meus cálculos aqui O cara está levando um bilhão de curas Eu tenho que levar cura também Né O que que eu vou fazer Eu estava pensando em levar você Se levar o Konamito aqui não vai dar muito bom E esse cara tem um monte de stripper Mas eu tinha que levar tipo Konamito Para bufar matar e valeu falou Tá ligado Essa é a função E esse bicho aqui também é tanker Então ia dar bom Agora quem mais eu posso levar aqui Alguém tem que tanker Se o Mokorolong Ele será? Confio muito 100% Não Eu acho que vai ter que ser você mesmo Só que aí Eu vou ter que levar um outro atacante Quem de 3 estrelas Que é Nuker Bolado Da porradeira Será que eu meto o Joutãozão aqui? Joutãozão para tankar Fica de boas? Ou eu meto Um Daeron Que também ajuda Também tem o Death Break Vai resivitar o Kotomidano Agora a porra está ficando séria E até então Eu só tenho a líder dele Não vai servir não Aqui Eu acho que vai ter que ser o Joutãozão Porque ele também tem um stand E vai conseguir devolver bastante dano Esse time é bom Não é não Mas é o que tem para hoje Então nós vamos que vamos Opa Será que eu mato essa Iris Pelo menos? Para não ficar me dando stun Eu vou nessa beta Ou Eu vou nesse Molank Para ele não usar A terceira skill No correr e isso De eu morrer Eu vou nessa Iris Mata a Iris Não matou Não matou Eita porra Krita Krita e morre Krita e morre Krita e morre Não que eu te pedi nada Yes Agora ele não vai poder rever O Molongão Pelo menos Tá ligado? Nossa Pera aí Pera aí Isso Eu vou dar o turno Para ela Para ela ter redução De cooldown Tá ligado? E agora O que eu vou fazer É curar ela Ok Revive o que eu vou fazer Revive o Kuri Vai Stun Vão tentar Crita e morre Ok Deu um porradinho Legal Death break Isso Oh Amor Dando Tuno Isso Tuna todo mundo mesmo Ô filho de uma puta Stuna Pelo amor de Deus Eu nunca te pedi nada Não stunou Meu caralho Será que eu mato Nessa primeira skill Aqui Esse Molong? Acho que eu vou riscar Não vou matar Essa porra aqui Agora eu vou ter que limpar Essa aí Eles tem 157% Também Tá louco Olha isso Eu vou só bater Aqui por enquanto Eu vou ficar dando turno Para ele Justamente Para mim tentar Ter o cooldown Da segunda skill De novo Vamos ver como é que vai Tá Para quem que eu dou turno Vou dar turno para mim mesmo Para me garantir mais cura E poder ficar de boa Ok Tá tomando um daninho ali Pelo menos Estuna ela pelo menos Para parar de ficar fazendo isso Obrigado Vamos dar porra de você então Preciso deixar de ser uma Nojenta do caralho Tá A porra da Chassun vai curar agora O que que eu vou fazer Eu vou bater nela Porque a Chassun Vai curar o Molong Aí eu vou Buffar Meu caralho Aí eu ia Buffar com o Konamito A bichinha aqui E tentar matar ela Mas eu não acho Que mata agora Não matou Olha lá Tá vendo Ai ai Parou Mata Pelo menos deus Yes Bom pelo menos isso Vou te dar mais um turno aqui Você bate O Konamito Não te dá turno Mata Yes Para Sem roubar Sem roubar Sem roubar Dá um turnozinho Para nós Eu vou curar Óbvio né Vou garantir a cura Aqui nessa porra Parou Sem proc Limpa tudo Nós tamo indo Olha isso É muita cura Nesse time no jeito Desse cara Eu vou fazer isso daqui Para ele não poder Ficar jogando A segunda skill Eu podia ter dado A primeira skill Mas eu não quero Que ele use a terceira Essa é a questão Dá um anti-heel Isso Gastar cura Otária Então pera Pera Mas aí Se jogar um milhão De vez Também não dá não Matou Que sacrifício Para de trocar O demônio Eu vou ficar te dando turno E agora Ele tem a buff De atacar GG Mano Juntão Foi a melhor escolha Sabia Vamos que vamos Próximo Passa Full mob de água Resumindo Eles vão matar Um mob de fogo meu Basicamente isso Agora é o teste Do ferro Vamos ver se o ferro Tá bem Nunca precisei Tanto de um tanker De fogo É agora Ferrão Vamos ver como é que você vai Vamos ver o que você faz Para nós aqui Vamos ver se faz Uma para Deus ver Tá Tá E agora O que eu faço Eu acho que eu posso usar Aqui Megan Cooper Para mim Eliminando as curas Só que o problema Agora é Quem Que é o O resto de dano Tá ligado Eu acho Eu acho Que eu vou usar ela Como res de dano Porque no final das contas Ela também consegue matar O Talzão Por exemplo Tá ligado Eu mato tipo A Navel Ou depois Taor Ou então Eu mato Molong Que seja Mas pode dar merda Esse aqui Tá Não entendo errado Não Eu que tô batendo Cabeça Usando essa Porra Esse ferro Vamos ver Vamos ver se o ferro Tá aguentando mesmo Tá Vou tentar estourar você Bate até legal Ixi Deu death break Tá Por ter dado Death break Eu tenho que matar você Por óbvio Porque senão Esse desgraçado Vai dar um porradão No ferro Eu vou comer o cu de O que você falhou E miseravelmente Aí Será que eu mato Esse Mocorolong Eu vou matar a Navel A Navel é a cura Essa desgraçada Eu vou Pode dar merda Isso aqui Eu vou fazer isso aqui Porque ele vai Tá Eu vou fazer isso aqui Com você Porque você tá low Não Não baixe Não Não baixe Não Eu preciso dela Eu preciso dela Estuna Pelo amor de Deus Nunca te pedi nada Isso Joguei antes Agora ele vai voltar Para bater no ferro Isso Isso Estuna Eu tô pedindo muito também Eu sei Estuna Eu de vento Pude estunar Eu vou matar Ai meu bicho de luz Ai meu bicho de luz Meu bicho de luz Resistência Vai Isso Bufa death E o ataque Nunca te pedi nada Vai Dei death break É agora Tá Agora o caralho Eu vou matar Eu vou matar você Eu dou stun O ferro O ferro O ferro O ferro tá segurando Vai ferro Estuna Boa Isso Vai ferro Caralho Bora mais uma Bora mais uma Que time nojento Maluco Uaça Véi Tá Uaça Esse time Desse cara É muito forte Na moral Vai ser Tens Aqui pra mim Tá Ele tem uma Bastante A Bastante Vai proteger Essa desgraça Desse Teixe Nojento Caralho O problema É que eu tinha Que ter alguém Que tancasse Essa perna E ao mesmo tempo Alguém Que matasse Essas duas vacas Aqui Tá O que que Acontece Eu consigo Levar ela Pra tentar Matar alguém Tipo A Bastante Ou a perna O que também É difícil Tá complicado Isso aqui O Ramagod Eu vou levar Porque se tudo Der merda Eu acho que o Ramagod Consegue fazer O trampo De segurar A porrada Tá ligado De segurar As pontas Eu queria levar Um Konamito Aqui pra ele ser Foco do Hitachi E conseguir ficar Sempre Limpando os debuffs Pra mim Não ficar morrendo E quem mais Que eu vou levar Aqui maluco O foda De três estrelas É que você não tem Líder skill Tá ligado Não tem muita opção Você acha Que um Gomito Aqui rola Não vai jantar Não Ele não vai ter Ninguém pra Tancar Necessariamente Falando Eu tava pensando Aqui no Jultão Tá ligado Vou fazer Esse daqui Se eu conseguir Matar Bastante Logo Eu acho Que eu consigo Proteger os principais O problema É Eu precisava De um bicho De fogo Pra Tancar Camila E esse puto E aí Poderia ser Por um acaso Ele Será que isso aqui Faz o tanto Porque eu É não Tô calculando Gente Não é o melhor time Tá Não me entendo errado Mas nem de longe Isso aqui é o melhor time Mas já viu Aquela história Do que tem pra hoje Eu vou tentar isso aqui Eu acho Vou tentar Se eu perder Eu vou de novo Caguei Toma no cu Vamos que vamos Isso que é o foda da Kali Quando tem muita diversidade De mobs É muito complicado Se usar ela Tá Vou dar buff pra você Matar ela Por favor Não que te piado Só matar ela Só matar ela Yes Tá E agora Eu dou buff pra alguém Não dou buff pra ninguém Então por enquanto não Vou fogar essa perna Não Eu devia estar matando Ritter Não, não, não Por favor Não dá death break Não Ah lá Vem Atatada No bicho de água Também Isso Espero No bicho de divino Quer dizer Eu mato já a perna Ou eu vou nesse reteste Sem dor nem piedade Porque eu acho que a Camila Vai matar ele Tá ligado O problema é depois Conseguir matar o reteste Eu vou nele Foda-se Só pra entender Só pra vocês entenderem Por que que eu fui nele Tá O Hitenshi Ele não tem quem mata ele Aqui tá ligado Até então Normalmente não tem E se a perna parar de bater No No Como é que chama ali No Ramagod Eu fico sem dano Então o que que eu vou fazendo aqui Eita porra Aqui eu fiz errado Eu não devia ter feito isso não Mas tudo bem Tô me mantendo curando aqui O meu maior problema agora É esse reteste aqui O que que eu vou ficar fazendo Eu vou ficar dando buff de ataque Pela toda hora Até ela ter a segunda skill Não é o que Eu vou ter que me defender Então vai dar caquita isso aqui Para de procurar o reteste Você não pode dar a terceira skill Não Estuna Reduz a barra Bate Eu vou fazer isso aqui Se a Konami conseguir jogar Ela dá a segunda skill E eu mato o reteste Se eu matar o reteste É meio jogo andado Chegou Chegou a minha janta Tá Gente chegou a janta Eu vou pegar a janta Um minutinho Deixa eu só terminar essa aqui Eu dou uma pausa rapidinha E matamos o reteste Agora deu bom Agora deu bom Agora deu bom Eu acredito eu Acredito eu Porque agora Eu acho que o Ramagode Consegue solar isso aqui tudo De qualquer maneira Tá Dá só um minutinho Que eu vou pausar Rapidinho Pega a minha janta Bom Voltamos 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 Tá O que que eu quero fazer aqui Eu vou dar um buff pra ela Na real Aqui agora eu tenho quatro curas Então eu não tenho muito O que me preocupar com a perna O meu medo é só ser essa vaca aqui E tiver de revenge Que aí ela pode me fuder Eu já dou uma curadinha aqui Nem eu sei tá Acho que eu vou tentar estudar ela Opa Ok Vou bater nessa camila aqui devagarzinho Eu já tenho Minha skill Mas aqui não Acho que eu consigo Levar umas pancadinhas aqui ainda Hum Ele não tinha skill ainda Ai fodeu Peraí Peraí Calma 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 Sem proc Sem proc Nossa 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 Olha que quantidade de proc Desse filha da puta Estunou Não Estunou não Vamos ver se eu matasse a camila aqui Se não matar A outra mata Ok Matamos Matamos Agora é GG Agora é GG O que que eu vou fazer Eu vou curar Esse bicho Pra não correr risco nenhum Dessa perna vir bater nele Tá Agora eu vou fazer isso aqui E vou ficar bufando Meu ataque Até matar essa porra Dessa perna Agora eu vou fazer isso aqui Pra curar de novo Pra gente garantir Muita, muita cura aqui GG Me chupa Perdeu Full Net 5 Aqui não Depois falo que eu uso Soberba ainda Que eu fico Usando só Net 5 Pra atacar Toma aí ó Hum Romagot finalizando Qual a primeira skill? Ou não Ó O Blink Essa foi tensa Essa foi tensa Não vou mentir não Essa foi cabulosa Eita porra Mercy Isso aqui é tenso pra caralho Maluco Vamos lá Eita porra Tchau Tá Tchau Quem que eu põe aqui pra finalizar nessa porrinha? Não, 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 não. Você não, porra. Você não pode. O Cooper não dá. O Frank Fire não é necessariamente a melhor opção, mas também a pior opção. Eu ficaria sem líder se eu fizer o que eu tô querendo fazer aqui. Tipo isso aqui, ó, pra segurar a porrada e aí colocar mais um sup, tá ligado? Só que um sup que pudesse dar dano. Esse cara pode até se mexer. Mexida de Guild on a líder dele, né? E agora? Ahn, querendo ou não, eu tenho que dar dano nessa porra, né? Isso aí ninguém tá dando dano, né? Bastou até um Godson? Será? Tem cura, cura, cura ali, death break, tem como dar provoke, tem como matar aquele Theo depois. Não sei não, eu vou tentar assim, foda-se. Mas se não der... Amanhã continua. Eita, pô, aí vai. Aí a gente tenta de novo, né? Se não der, tenta de novo. Nossa, já começou legal. Atacando só o bicho que não pode mesmo. Quem que eu vou dar esse buff? Se eu vou garantir mais buff aqui? Ou eu vou pro Jultan? Não, eu vou fazer isso aqui mesmo. Tá quase um que eu baixei, né? Melhor nele. Certo, Stan. Ô, meu garoto. Vou dar mais uma porradinha, né? Aproveitar que você já tomou. Toma mais. Ok, a pior parte aqui, que é o Theo, já tá indo pro saco, tá ligado? Essa é a pior parte. Esses outros aí vão bater em área e vão acabar morrendo pros outros mobs. Vou tentar dar um provokezinho no C aqui. Ó, buff de death ainda. Aí, GG do GG. I can't explain. Eu vou fazer isso aqui com você, porque eu realmente quero matar essa vaca ali. Pelo jeito aqui, acho que não vai dar nem tempo do Hamx dar a skill dele, porque os caras quase não estão batendo. Não, eu não vou gastar a cura agora então não. Foda-se. Os caras simplesmente não estão dando dano, tá ligado? Aí, aí ele pode dar... Aí, achei que ele ia descontar ali. Só pra me trollar. Opa. 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 Como eu já tô batendo aqui, eu vou dar mais só um dano nele, violento, porque... Eu quero adiantar essa minha vida aqui. Eu podia ter curado. Podia, mas e a preguiça? Opa. Vou dar o turno pra você, que eu sei que tá dando mais dano a todo mundo aqui. E se ele der... Eu acho que se ele der revenge, funciona passiva. Eu nem sei. Ó, ó, ó. Proca, 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 proca. Vou nem gastar nada. Vai. Bora pro próximo. Conte. Nossa. Mas é mais ou menos isso aqui mesmo que eu tenho que levar, tá ligado? É bem isso aqui mesmo, velho. Eu junto as almas da revenge. E tal. É isso aqui mesmo. Vamo lá, vamo lá. Cara, tem stripper, tem starter, tem leader de speed. Eu não tenho. Não pode? Não tem leader de speed. Até a Fran, que eu... Infelizmente tem de fudge. Também no meu cu. Não, não foi com o Hakuni, não. O Hakuni é legal. Tá, tem um monte de def break agora. Não, para de procar. Só não proca mais uma, pelo amor de Deus. Deixa eu jogar. Hum, fodeu muito. Tá. Vou fazer isso aqui pra me curar ainda mais. Isso aqui. Eu vou fazer isso daqui, porque o que que acontece? Se eu jogar o buff de def, o Theo não tem como morrer mais. Aqui, eu realmente quero matar esse Theo. Ok. Só num proca até o Theo não aguentar mais, pelo amor de Deus. Você. Será que eu consigo ir pra cima daquele gêmeo dele? Eu vou fazer isso daqui. Eu quero pegar aquele gêmeo dele, tá ligado? Não, 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 não. Resistência, resistência, resistência. Eita. Resistência. Tá, eu vou fazer o provoque em você pra ver se funciona. Eu vou dar dano no gêmeo. Foda-se. Foda-se, eu vou dar dano no gêmeo. Opa. Opa. Toma mais um dano você também. Opa. Pegada-se Kind produto. Opa. A culpa. Pera, pera. Pera. Ok, tão bem Eu nunca estive tão bem toda minha alida. Eu vou o Buff'a, né, para não dar merda. Hehehe. Aí, bateu só com sabias. Ok. E aí... Não, eu tenho que ir embora! Minha skill. Acalmou. E eu acho que ele tem a segunda skill agora. Hum, não tinha a segunda skill. Procura! Não tinha a segunda skill ainda. Agora eu tenho. É o ramadeus, maluco! Ah, esse bicho é muito roubado, velho. Vamos lá, vamos lá. Tem mais dois. Tá, tá. Aqui a vantagem é a seguinte. Ele meio que me liberou pra jogar com os outros mobs. Porque querendo ou não, ele vai focar a perna nos mobs de fogo dele, que são os duques, vão focar o rabagode. Né? A grande questão é se eu levo ele ou não. Porque ele não tem will. Ele teria que ter will. Porque mesmo que o cara removesse, não tem problema. Ele não vai jogar primeiro que o oro. O shield não joga primeiro que o oro. Então eu não tenho problema com o shield. Mas depois dá merda. Então, o que que eu vou fazer aqui? Não, o Cooper não dá. Teria que ser o Frank. O Frank? Não. Teria que ser esse bicho aqui. Com o Conan. Esse bicho aqui tá só de will ou shield will? Só pra saber. Só de will. Eu precisava de um shield will aqui. Porque se der deathbreak no Conan, no Conan, não é problema, tá ligado? O problema é se der deathbreak na bichinha de luz ali. Quem tem shield will aqui? Será que o Jultão é uma boa pedida aqui? Ou em vez do Jultão, eu levo um bichinho um pouco mais safe? Tipo eles. A vantagem que eu vejo nele é que eu começo a dar mais turno pra bichinha de luz e eu posso matar mais rápido. A grande questão desse jogo aqui, desse time aqui, é matar o Wario. Eu tenho que matar o Wario o mais rápido possível. Se eu matar o Wario, é meio jogo ganho. Então eu vou tentar ir com ele. Só que se a senhora der deathbreak no meu raccone, vai doer. Vai doer muito. Eu já vi estufa. Vamos lá. Opa. Não, não, Proca. Espera. Não estuna. Isso. Muito obrigado. Buffo. Matório, pelo amor de Deus. Nunca te pedi nada. Dá o turno pra ele de novo. Ok. Arrisco? Não, nesse jogo você não arrisca. Você mata. Golpe encaixado. Reduzir sua barra aqui um pouquinho. Daí você. Então você pode dar uns estranhar cabulosos. Você pode me fuder. Aqui eu vou me curar porque eu esqueci que essa bosta desse... 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 Ramagod... Bosta não. O Ramagod ainda vai demorar muito, né? Pra ter a skill dele. Vou dar um hit em você. Pra ver se eu consigo. Será que mata? Será que eu mato? Com isso aqui? Mata? Menos buffo de ataque agora. Parou, parou. Na mil prox. Agora eu vou pra cima de você. Stunner. Isso, meu garoto. Eu vou dar turno pra você. Pra você já jogar o golpe encaixado. Começar com o meu cu desse bicho. Agora ele tá jogando só a perna. Aqui não, maluco. Eu não vou gastar a segunda skill aqui. Porque o bicho já tá morto. Eu não faço sentido, né? Eu poderia dar o turno pra minha bichinha de luz. Mas ela já tem a segunda skill. Então é desinteressante pra mim isso. Eu vou dar o turno pra ela. Pra ele dar o turno pra ela. Pra ela dar a segunda skill. A escadinha. Já podia contar como a luta ganha, né? Obrigado. Por favor. Ah, pra vocês que às vezes estão perguntando. Por que eu tô usando a bichinha de luz. Ela realmente tá bem runada, tá ligado? Eu dou uma forçadinha nela aqui. E gostei, gostei. Ficou bom. Ah, mais um time que eu vou ter que ficar jogando. Sem fizeira. Só que agora eu vou pôr ele. Esse aqui vai ser mais tenso, viu, maluco? Então eu tenho que conseguir dar a dano mesmo sem jogar. O B ela não faz muito sentido. O Daylion até pode ser uma boa pedida aqui. Mas eu acho que o Basalt vai sair melhor. Eu queria pôr um bicho diferente, mas... Ele não tem tanto bicho diferente assim, um nado. Não dos três estrelas. Por exemplo, se eu põe a Kali aqui, ele é alvo. Tá ótimo, maluco. As defesas de hoje em dia estão tudo anti-Kali. Que pôr é essa, velho? Ele é a Lidl Speed, velho. Bom, eu vou de... Rixir, será? Não vai adiantar esse vagabundo aí. Vou focar o Rixir, não adianta, não adianta. Tem que ser uma salta, um gote. Vamos lá. Tô feliz assim porque eu não perdi. Se eu tivesse perdido, eu não tava dando a Rixir. É fato. Deu porrada ali. Tem toda a stun. O que eu vou fazer aqui? Eu vou bater nele, só bater mesmo. Eu vou tentar matar logo esse bicho, que esse bicho é muito roubado, velho. Ok. Feito o trabalho. Não quero que ele fique reduzindo barras de todo mundo, me enchendo a porra do saco. Vou dar tudo pra você. Eita porra. O Hakuna vai manter sempre curando ali o... Eita caralho. Tá porra. E aí, não, não. Ele devolve o def break, ele devolve o def break. Não, não, não. Eu esqueci disso. Eu vou bufar você, porque você tem bufinho def. Ok. Eu vou meter provoque em você, porque você tá dando muito stunhara, seu nojento. Eu acho que eu vou ter que matar esse puto aqui, velho. Nossa, deu uma porrada violenta ali. Pertada violenta. Ah, ele não, não. Pera, 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 pera. Isso, toma da... Opa, opa. Eu dou provoque aqui? Provoque. Calmou. Sem roubar, sem roubar. Eita, eita. Acho que eu vou ter que meter um provoque na perna aqui agora, velho. Ela tá quase... Não sei. Stun na perna então, pelo amor de Deus. Isso. Calmou. Sem mais prox. Eu vou fazer isso aqui de qualquer maneira, foda-se. Nossa, ainda bem que eu fiz isso, o Hakuri não tinha skill em cooldown, velho. Graças a Deus eu fiz essa merda aqui, velho. Nossa, ia dar muita caquita isso aqui, velho. A caquita ia estacar um tanto... Não, não, não. Pera, pera. Isso, isso. Calma, calma, calma. Esse filha da puta aqui tá me estornando toda santa hora, velho. Que bicho chato do caralho. Tá, você vem aqui, seu chato do caralho também. Eu não posso matar ele agora, porque ele vai me voltar um dano filha de uma puta. Perô? Sem mil prox, não mil prox. Nossa senhora. Dá, dá o provoque. Isso, meu garoto. Peraí, peraí, peraí. Reduz sua barra. Não! Nossa, peraí, agora eu tenho que matar você muito rápido. Antes que dê medo isso aqui. Holy, holy, xererecas. Proca. Proca uma vez, pelo menos, né, velho? Deixa eu procar uma, né? Não, deixa ele procar essa agora. Yes, matou. Morreu, vai voltar. Ui, ui. Reduz a barra. Nossa. Não mata, não, não mata, não, não mata, não. Mata. Uuuuh. Ha, ha, ha. Ih. Despera infinito do caralho, velho. Uuuuh. Puxa. Meu caralho, velho. Proca infinito. Despera infinito. Viu, bom? Completamos o nosso objetivo, boys. Nosso objetivo era fechar a lista. Tá feito. Muito obrigado por quem compareceu até agora. Não esqueça, se for possível, né? Se inscreve no canal, não esquece de deixar o like. Manda pro seu amigo também, que curte Summonizor. Pra poder ajudar ele. Caso o cara fale assim, Porra, é só Net5 que é roubado. Só Net4. Eu não tenho esse bicho, eu não tenho aquele bicho. Três estrelas dá pra fazer. Tem três estrelas LD? Tem. Ah, porra. Também se me ajuda, né? Deu um três estrelinhas LD, não puder usar, se tá trolando, né? O negócio é ruim, né, maluco? Por quê? Era isso, galera. Tamo junto. Adeus, falou. Fui.